O Marcos agora está se recuperando em casa, tomando muitos remédios. Foram 15 dias internado, 7 deles em coma. E você ganhou uma nova chance, né Marcos? É uma nova vida, né? Deus me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Foram quantos disparos? Foram um total de 6 disparos. 4 foram a cabeça e os outros foram no dedo, na mão. Esses dedos eu perdi, praticamente eu não paifar tudo, né? Não vou conseguir ter movimento mais. E o olho direito? O olho direito perdi também. Esse eu não tenho mais recoração. Esse menino que aparece ali naquele vídeo, se abaixando, se escondendo dos tiros, aquela imagem que surpreendeu a todos nós, a forma ágil como ele se esconde. O que foi aquilo? Foi instinto dele mesmo? Eu, por ser militar, eu tenho ensinado meu filho a comportar, a ter as institutos que tem, né? E quando ele desceu do carro, ele percebeu tudo aquilo, eu poderia ter arrancado o carro e deixado ele para trás. Mas aí o instinto de pai, o amor, eu fiz uma escolha em dar a minha vida por ele. Você pode ver que eu arranquei até ele esconder, parei o carro e deixei eles atirarem em mim. Você fez isso conscientemente? Consciente, ainda estava consciente. É filho e quem ama, cuida. Você pensou ali, se eu arranco com o carro, meu filho fica descoberto? Sim, eles matavam ele, porque eles deram dois disparos, inclusive essa mão eu coloquei aqui no rumo dele, onde o projétil passou e estrafalhou meus dedos. Você chegou a ver quem atirou em você? Eu olhei, eu vi ele efetuar dois tiros, mas a visão, ver de cara a cara... Reconhecer quem fez isso, você não reconheceu na hora. E depois, quando você soube quem tinha feito isso? Que estão presos, inclusive, as duas pessoas. Olha, essa foi uma surpresa muito grande para mim, porque a pessoa que fez isso, ela veio direto de Bruxelas para fazer isso. Essa pessoa que fez, ela já morou, já dei uma casa minha para ela morar de graça, já paguei água para ela, energia, advoguei gratuitamente para ela. É o Onassis e o rapaz que ajudou ele, que dirigiu o carro para ele, o Gesiel. É, justamente é o Onassis que eu fiz tudo isso, né? Qual que era a relação deles com você? Não, eu ajudei muito o Onassis na vida. E meu filho tinha um patrimônio, ainda tem um patrimônio, e o padraço dele, casado com a mãe dele na Bélgica, veio para o Brasil, ele passou procurações para o padraço administrar o patrimônio, e teve algumas ingerências do padraço, e meu filho me ligou e falou, pai, eu quero ir para o Brasil para revogar algumas procurações que não estão de acordo com o que eu combinei com o meu padraço. Foi bem, ele chegou no Brasil, eu, como advogado, eu fiz uma função de advogado, que foi acompanhar ele em castório, revogar as procurações. Protegeu o patrimônio do seu filho? Como advogado, tudo dentro da lei. Disseram que você tinha uma dívida com ele de 300 mil reais? Não, não tinha dívida, nem de um centavo. Eles estarem presos te traz algum conforto? Sim, me faz conforto, isso fará a justiça ser feita, né? Mas tem a mandante do crime, né? Que é a sua ex-esposa. É mãe do meu filho mais velho, que ela que mandou ele vir me matar, porque o patrimônio está no nome do meu filho. Se matasse o meu filho, 50% do patrimônio legalmente era dela e meu. Então o canal era matar a mim primeiro, que culpava o meu filho, e matar o meu filho por tudo isso dela. Como é que ficou a cabeça do seu filho, aquele que aparece nas imagens? Ele não está bem, psicologicamente não está bem, porque a cena que ele presenciou é extremamente forte, né? Vai psicólogo, está triste, muito triste, porque a pessoa que fez isso comigo conhece ele, conhece eu, né? Então a covardia foi muito imensa. Ele não está dormindo, está extremamente afavorado, né? Receber esse abraço é a certeza de que a missão aqui ainda não está completa. São dois sobreviventes. Isso é o tesouro mais importante que temos na vida. Tem dias que temos a fazer as duras escolhas entre nós e nossos filhos. Então é melhor nós e deixarmos na vida a semente que Deus nos deu. Você está grato pela vida do seu pai também? Sim. Passou um pouco do susto já, né? Parabéns, você é muito esperto. Sim, é.